A OneXBet é um dos maiores portais de apostas profissionais online do mundo. Tem todas as principais ligas de futebol, inclusive o campeonato brasileiro, além de outras modalidades envolvendo esportes variados. No site, é possível apostar a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tem benefício para quem está apostando pela primeira vez, no site, você pode receber até 10 dólares de volta. E seguidores do canal têm mais benefícios ainda. Usando o código promocional Elegante10, na hora de fazer a aposta, você recebe em dobro para continuar jogando. Até mesmo um iniciante não terá problemas na hora de apostar com a OneXBet. O site oferece regras e instruções claras, além de estatísticas confiáveis. Link no primeiro comentário fixado. Velozes e Furiosos, o primeiro filme da franquia, como todos nós já sabemos, distoa bastante do que veio a se tornar essa saga de Dominic Toretto. O primeiro filme, ele cria toda essa hora fantástica em cima das corridas de carro, das corridas ilegais, de carros tonados, modificados. Claro que dando um glamour que até enche os olhos do espectador, até daqueles que não são aficionados pelo tema, até daqueles que não tinham nenhuma bagagem referente a rachas ou corridas ilegais mesmo. Porque se tem uma coisa que o primeiro Velozes e Furiosos sabe fazer bem, é tornar todo esse microcosmo, até uma certa mitologia envolvendo esse tema de carros, em algo extremamente atraente. E não me refiro apenas às mulheres bonitas que, vez ou outra, aparecem pra dar um charme ao filme e principalmente aos rachas. Mas a própria maneira como os filmes e as corridas são filmadas enchem os olhos do espectador. Porque existe um comprometimento, uma dedicação, em mostrar o quanto aquilo é empolgante e excitante pros personagens que estão dirigindo. O filme quer colocar o espectador dentro da tela e dentro do carro. Por isso que o CGI é usado frequentemente pra tornar muito mais plástico, muito mais bonito os carros. As corridas, obviamente, são diretamente impactadas. Mas tudo isso é pra fazer o espectador se sentir na pele do piloto. Ou seja, antes das mulheres que aparecem frequentemente pra atrair ainda mais a atenção do espectador, antes de qualquer arco narrativo, de qualquer construção de um personagem incrivelmente respeitado, como o Dominique Toretto, existe essa preocupação em tornar as corridas e os próprios carros, evidentemente, em coisas tão bonitas, tão agradáveis, que a audiência, o público, até aquele não iniciado nesse tema, sente-se empolgado e até com vontade de experimentar esse mundo. Curiosamente, a história de Velozes Furiosos, desse primeiro filme, não se restringe às corridas de carro. Não é uma exploração desse submundo à parte dos rachas e das corridas clandestinas. Já começa com esse texto amplo de roubos. Na verdade, os rachas, as corridas, são meio que uma subtrama. E eu digo isso porque muita gente acha terrível, acha um crime, as sequências terem debandado pra esse lado. Focando muito mais nesse lance de família, que até pra muitos é forçado, e pra roubos grandiosos. Na verdade, cada vez mais grandiosos, porque a cada filme, eles precisam se reinventar e deixar aquilo que foi visto no filme anterior ultrapassado. A ideia é sempre aumentar ainda mais a intensidade e adrenalina de cada roubo. Mas nesse filme especificamente, o crime é algo relativamente pequeno, se comparado, óbvio, com o que acontece nas sequências. Também não é como se as corridas clandestinas não fossem alvo da polícia. Tanto que tem uma cena onde o rachas é interrompido por causa da presença dos policiais. E os integrantes, as pessoas que estavam participando do evento, precisam fugir às pressas. Mas é evidente que todo o foco da trama é sobre pegar criminosos, bandidos que estão roubando carregamentos de equipamentos eletrônicos. Tanto que o filme começa justamente introduzindo esse conceito. No início de Velozes e Furiosos, observamos, em uma estrada deserta, uma gangue de assaltantes que dirigiam três Honda Civics modificados, roubando um caminhão que transportava mercadorias eletrônicas. Eles evidentemente são organizados. Fica claro que cada um ali tem uma função pré-estabelecida, mas mesmo assim eles não demonstram ser tão perigosos. Parece existir um tipo de ética ali, porque a ideia é só roubar mesmo e não prejudicar ou até ferir o motorista. É como se o amor e o respeito que eles têm pelos carros pela corrida não se restringisse apenas aos rachas, mas a qualquer tipo de veículo e piloto. De qualquer forma, esse respeito, essa ética, não significa nada pra polícia, porque o que eles fizeram foi um crime. Então, no dia seguinte, uma força-tarefa, conjunta do Departamento de Polícia, de Los Angeles, e do FBI, envia um agente chamado Brian O'Connor, disfarçado para localizar a gangue. E é nesse momento que começa essa jornada, que perdurou alguns filmes de amizade e família entre Brian e Dominique Toretto. Por incrível que pareça, o grande protagonista desse filme é justamente o Brian, o policial disfarçado. Toretto é mais aquele coadjuvante que rouba a cena, e evidentemente tem um papel fundamental pro desenvolvimento, amadurecimento e mudança do protagonista, mas é um sujeito que fica mais de lado. Ele não é abandonado de nenhuma forma pela trama, mas, como dito anteriormente, o Brian é o protagonista, então todos os eventos não só giram em torno dele, mas o impactam diretamente, por mais que resvalem tanto em Dominique e na sua gangue. Brian inicia sua investigação no mercado de Toretto, pedindo um tradicional lanche de atum no pão branco sem casca, e aproveita pra flertar com a Mia, o que acaba sendo interpretado como um problema por Vince, que tem uma queda por Mia, mas nunca é correspondido. Na mesma noite, Brian comparece a uma corrida de rua ilegal, onde sabia que Dominique estaria, e tentando se acertar com o sujeito, aposta seu carro em uma corrida, porque caso vencesse, queria ser respeitado no território. Evidentemente, o personagem perde pra evidenciar o quão superior Toretto é e justificar seu respeito à sua dominância diante daquela multidão, só que antes que pudesse se vanglorear muito e Brian pudesse perder seu carro, a polícia aparece e todos são obrigados a fugir. No meio do caminho, Brian, que estava dando uma carona para Dominique, acabou entrando em território rival. O líder da gangue e seus comparsas acabam destruindo o carro de 10 segundos, que deveria ser entregue a Dominique, e ambos são obrigados a voltarem juntos para a casa de Toretto. Pode parecer uma passagem sem muito significado, sem muita importância, mas é justamente nesse momento que Dominique vê valor em Brian. Evidentemente, o sujeito continua desconfiado, porque a gente percebe que o Toretto precisa manter sempre essa desconfiança, não pode confiar plenamente em alguém logo de cara, porque querendo ou não, ele é um fora da lei, e qualquer descuido pode garantir sua ruína, sua queda, ou sua prisão. Mas esse pequeno momento de confraternidade entre Brian e Dominique já é o suficiente para estabelecer esse pequeno vínculo, esse pequeno laço, que mais tarde vai ser fortificado e transformado em família. Tanto que o próprio Dominique briga com Vince e defende Brian, um sujeito que acabou de conhecer, porque, diferente dos seus amigos, foi esse sujeito, esse estranho, que o ajudou a escapar da polícia. Evidentemente, para poder amarrar o que a gente viu no começo, é descoberto mais tarde que Dominique, Letty, Vince e Leon eram saqueadores que Brian estava caçando. próximo ao final do filme, a equipe pretende fazer seu último assalto, algo recorrente em todos os filmes. Esse último assalto, que depois de concluído, vai permiti-los viverem uma vida feliz e normal, mas a gente sabe que nunca acontece isso. Porém, é nesse momento que o Brian se vê forçado a revelar sua verdadeira identidade, evidentemente, proporcionando um conflito que, por incrível que pareça, não perdura tanto. A própria Mia, com quem ele já tinha iniciado um relacionamento, fica perplexa, óbvio, fica chateada, com raiva, mas o sentimento que ela já tinha criado pelo personagem é muito mais forte do que a revolta. O próprio Dominique fica extremamente enraivecido ao ouvir as palavras de Brian, declarando indiretamente que era um policial disfarçado, mas logo ele percebe que existem coisas mais importantes no momento para serem focadas. Seu amigo está prestes a morrer e o único que pode salvá-lo é o próprio Brian. Ao mesmo tempo que o sentimento, esse vínculo iniciado lá atrás, também o impedia de atentar contra a vida daquele que havia se tornado seu inimigo, querendo ou não. Como não podia ser diferente, o filme termina com Brian e Dominique consumindo uma vingança contra a equipe rival. Para terminar, ambos apostam uma corrida, uma arrancada de 400 metros, mas Toretto acaba se dando mal e bate seu carro em um caminhão. Comprovando sua lealdade e amizade, Brian, um vez de prendê-lo, entrega as chaves do seu carro para Dominique, que não hesita em escapar, mas claramente exibindo um olhar de admiração. Naquele momento, Toretto sabia que Brian era um sujeito que podia confiar e que fazia parte de sua família, por mais que tivessem que se afastar naquele momento. Como dito lá no início, esse Velozes e Furiosos é evidentemente e obviamente o mais fiel a toda essa aura de corridas, de carros tonados e emoção e adrenalina pontuais. Não é algo que percorre todo o filme como acontece nas sequências. Mas mesmo assim, já estabelece esse conceito de roubos, de grandes roubos, e querendo ou não de fugir de alguém, seja da polícia ou de um grande inimigo. Obviamente, as proporções vão se tornando cada vez maiores a cada sequência. Talvez o que torne esse filme tão agradável e receptivo para muitas pessoas é que ele é regional. Ele não tem grandes ambições, grandes pretensões. O próprio roubo da equipe do Toretto é algo pequeno novamente se comparado ao que acontece nos filmes posteriores. Então ele acaba sendo mais pé no chão, o que ajuda na identificação do público. Assim, ajudando a entender o motivo de tantas pessoas defendê-lo como não só o melhor filme da franquia como aquele que é o único a resgatar e preservar a considerada essência de Velozes e Furiosos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e conferir os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.